Vem que as amigas já podem entrar, que hoje o dia tá lindo Vara tcheteca descendo, vara tcheteca subindo Dia tá lindo, já pode brotar, resenha dos cria já vai começar O cano é tequila e o uísque na pista, marulho do beck só pra relaxar Chama, chama suas amigas e pode entrar, resenha dos cria já vai começar Chama, chama suas amigas e pode entrar, resenha dos cria já vai começar Vem que as amigas, fica à vontade, relaxa, é gostoso na área VIP Mas se tu não tá gostando, pode ir pra minha suíte Vem, 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 pode ir pra minha suíte Vem, 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 pode ir pra minha suíte Whisky, tequila, marula na pista, um beck pra relaxar Fica à vontade, pode chegar Vara tcheteca descendo, vara tcheteca subindo Vara tcheteca descendo, vara tcheteca subindo Vem que as amigas já podem entrar, que hoje o dia tá lindo Vara tcheteca descendo, vara tcheteca subindo Dia tá lindo, já pode brotar, resenha dos cria já vai começar O cano é tequila e o uísque na pista, marulho do beck só pra relaxar Chama, chama suas amigas e pode entrar, resenha dos cria já vai começar Chama, chama suas amigas e pode entrar, resenha dos cria já vai começar Vem com as amigas, vem, 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 vem com as amigas Fica à vontade, relaxa, é gostoso na área VIP Mas se tu não tá gostando, pode ir pra minha suíte Vem, 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 pode ir pra minha suíte Vem, 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 pode ir pra minha suíte Risque, tequila, marula na pista Um beck pra relaxar Fica à vontade, pode chegar Vara tcheteca descendo, vara tcheteca subindo Vara tcheteca descendo, vara tcheteca subindo